Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. Se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Acredita, confia, já deu tudo certo, tá? A gente tem que continuar acreditando. E este lançamento é o primeiro lançamento de 2024 da linha Aqua Vibe da Avon, vocês viram aí na capa, este aqui ó, Avon Aqua Vibe, framboesa e cassis. É um body splash delicioso, já vou compartilhar com vocês. E eles fizeram essa linha refrescante, tá? São body splashes pra refrescar. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu quero repetir, tá? Pra quem não escutou, porque tem muita gente nova chegando, muito obrigada. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o teu like, compartilha, que aí o YouTube entende que é um conteúdo bacana, relevante, aí ele oferece pra mais pessoas, ok? Então, gente, olha só, body splash significa respingos no corpo, tá? Então, assim ó, pra refrescar, só com muito calor, que dá aquele respingo. Hoje eu levei um torrão, ó, mostrar aqui pra vocês, ó, olha só. Aonde bateu o... Onde eu passei o protetor, gente, eu esqueci desse pedacinho aqui, ó, do meinho do braço. Pois, olha só, levei uma torradinha básica, mas foi só pra ficar ligada, né? Pra ficar ligada, tem que passar por tudo. É que, às vezes, o protetor, ele some rápido na pele e você não consegue ver aonde você passou. Mas eu tava desatenta na hora de passar, por isso que aconteceu isso, mas eu tô cuidando já. Já passei um gelzinho de aloe vera, que é muito bom, não fica ardendo nada. Daqui a pouco, se Deus quiser, a mãe já tá bem mais recuperada, tá? Mas eu quero falar pra vocês dessa delícia, gente, porque quando a gente tá com o corpo quente, voltando pro assunto do perfume, quando a gente tá com o corpo quente, que a gente dá essa borrifada, assim, gostosa, sabe? Desse cheiro tão gostoso, tão fresco, tão frutado, floral, delicioso, gente. Vou compartilhar com vocês todas as notinhas, tudo. O frasco é uma graça, olha só. É um frasco tradicional da Aquavib, mas olha, e tem várias frutinhas, ó, como se elas estivessem dentro d'água, porque essa é a sensação que a gente sente, tá? É bem gostosa. É como se fosse uma água bem frutadinha, que traz esse refresco pra gente, tá? Vocês sabem que essa linha vem assim, né? Olha, escrito Avon, escrito a volumetria, 300ml e tal. E o que que eu faço? Eu tiro essa tampa, tá? Vou tirar e vou trocar junto com vocês. Vem este dosador aqui, ó, dentro. Mas pra mim ele é desconfortável, porque quando você faz assim, ou sai demais, ou sai só uns pinguinhos de menos. O que que eu faço, gente? Eu tiro isso aqui, ó. Vou só tirar aqui com vocês. Pra gente trocar juntos, ó. Eu tiro essa tampinha aqui, ó, que vem. Este dosador... Ui! Foi mal. Eu tiro esse dosador, ó, fica pan, né? E aí o que que eu faço? Eu compro esta válvula, gente, ó. Em casa de produtos de fazer vela, de fazer difusor de ambientes. Em casa que vende essências e frascos, tá? Você encontra. Esta daqui é a válvula número 28, tá? É a válvula que eu compro e dá certinho, ó, na linha Aqua Vibe. Coloquei. Olha lá, ó. Deixei pra colocar com vocês, pra vocês verem. E é assim que ele fica, tá? Então, deixa a tampinha. Os meus Aqua Vibe estão todos assim, ó, com estes sprays, porque fica muito fácil da gente, de fato, dar essas... Jogar esses respinhos, tá? Na gente. E vamos sentir comigo, pra gente conversar mais um pouquinho sobre ele, porque é muito gostoso, gente. Vale a pena, porque o preço é acessível. Vocês sabem que essa linha da Avon, essa linha Aqua Vibe, é uma linha só de body splash, mas cada um mais delicioso que o outro. Eles falam só que é um body splash, mas pra mim, eles têm um patamar mais que body splash, porque eles têm uma fixação joia. Eles têm, assim, geralmente, eles têm um cheiro bem gostoso e o preço é super acessível. Vale muito a pena, tá? E vamos sentir comigo, pra gente conversar mais sobre ele. Vamos lá? Olha só, gente. Olha que delícia, gente. Olha só. Ai, Jesus. Isso aqui, ó, como refresca nesses dias de calor. É muito gostoso. A sensação é uma delícia, tá? A sensação, de fato, é muito gostosa. Se você borrifa na roupa, assim, ó, como eu borrifo, que eu gosto de botar bastante, vai ficar cheirando muito tua roupa, fica muito gostosa, tá? Fica, assim, dura de um dia pro outro, às vezes até mais, dependendo da forma como você guarda tua roupa. E ele fica uma delícia na pele. Na saída, ele tem limão, framboesa e amora, gente. E essa saída mesmo, frutada, levemente cítrica, mas ela é mais pra fresca do que pra cítrica, tá? Essa é a sensação da saída. No corpo tem frésia, cassis e rosa. Só que a rosa aqui seria uma rosa branca, bem discreta, tá? O que a gente sente mais aqui é a frésia. Esse frutado fica, tá? A gente sente ele na saída. Depois que entrelaça no corpo, a gente continua sentindo essas frutinhas frescas, adocicadas. É como se você estivesse comendo uma bandejinha dessas frutas bem docinhas, bem maduras, porque ele tem uma leve doçura, tá? Não é aquela doçura trincadente, mas tem doçura aqui neste frasco, tá? E na base, ele tem almíscar, sândalo da Austrália. Gente, e um toquezinho só de cedro. Que delícia! A sensação de banho prolongado, de banho que você tá fresca, é muito gostosa, tá? Vale muito a pena. O preço, de novo, vou repetir, é repetitivo, gente, mas é porque é, assim, faz diferença isso, tá? Às vezes você deixa de se perfumar, ou fica usando sempre o mesmo perfume, porque acho que os perfumes são, assim, estão com preços altos. Mas eu confesso pra vocês que pra você gastar 300ml de body splash, é borrifada, viu? Você usa o verão inteiro e ainda sobra. Então vale muito a pena, tá? Eu comprei o meu com a minha revendedora Lu, mas se você não tiver uma revendedora, você pode entrar no site da Avon e você compra lá o seu, tá? Geralmente tem promoções, tem ofertas, é bem bacana, tá? É só você dar um Google que você encontra. Água Vibe, framboesa e cassis. Aí a marca fala que ele foi criado pra trazer leveza, né, pra gente, pra trazer essa sensação de frescor e é de fato isso que acontece, tá? Desse jeitinho, é um cheiro fresco, gostoso, frutadinho, tudo na medida, sabe? É uma pirâmide, assim, meio linear, mas ela é tão bem feitinha que ela fica bem dosada e fica bem agradável na nossa pele. E digo mais, ele tem um toque de sensualidade, tá? Eu achei ele, assim, um body splash que ele, apesar de leveza, ele traz essa sensualidade, esse cheiro gostoso, que sou maravilhosa, sou poderosa, eu sou cheirosa. Essa é a sensação, tá? Que eu senti usando esse body splash. É Aqua Vibe, framboesa e cassis da Avon. Então, gente, essas são as minhas percepções. Se você já conheceu, deixa nos comentários. Se ainda não conheceu, quando conhecer, volte aqui e conte pra gente o que você achou desta delícia de fragrância, ok? Então, ó, beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!